Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui porque acabou de ser publicado um paper super interessante sobre mais um uso do CRISP. Conseguiram editar um gene super importante na pluripotência embrionária, que se chama o gene OCT4. Esse gene, eles conseguiram ver que no embrião humano, ele tem muita relação com a formação da placenta. Isso pode ser uma grande vantagem se a gente conseguir editar esse gene para o processo de implantação e de desenvolvimento do feto e de uma gestação. Esse estudo pode estar abrindo uma nova porta, uma nova alternativa para a gente melhorar ainda mais a parte dos estudos de implantação e desenvolvimento embrionário. O link do artigo completo vai estar lá no nosso site, tá bom? Tchau.